Eu quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer E torno-me independente E deixo de simplesmente Vê Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor Abraça-me 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 Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor Abraça-me 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 Com os Teus braços de amor Abraça-me 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 Abraça-me